Nação Celeste, vamos lá, vidinho, bem rápido, compacto, direto, porque saiu a lista de relacionados do Cruzeiro para o confronto contra o Atletic. E temos aí, digamos, sete alterações, dentre jogadores que são novidades, jogadores que estavam contra o ART disponível e não vão estar, enfim. Vamos trazer esse assunto rapidinho aqui pra vocês. Tá aí nação a capa de mais um vídeo, né? 4 novidades contra o Atletic. Bom, vou trazer na tela aqui pra vocês, China. Repito, né? Vídeo bem rápido. Só peço antes, eu acho que vale muito o seu like, deixa o seu joinha aí pra fortalecer o trabalho, beleza? Bora comentar o que vocês acham, principalmente das novidades. São 4, como vocês podem ver na tela. Compartilhe o vídeo e se inscreva, beleza? E rapidinho, lembrando que hoje, a partir de sete horas da noite, aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, tem live, tá? Contando tudo sobre Cruzeiro e Atletic, Atletic e Cruzeiro e, claro, as últimas informações da nossa rapaz. Tá aí nação? Na tela, a lista de relacionados. Essa é a lista, né, que o Cruzeiro divulga por ordem de numeração, tá? Mas bora acompanhar a lista bonitinha ali, né? Por posição, acho que é mais fácil, visualmente falando, pra gente ter uma noção, né? Quais os jogadores que estão à disposição. Vamos lá? Tá aqui, ó. Aqui, a lista por posição. Vou dar um zoom aqui, ó. Na tela, vocês conseguem ver da onde eu tirei, né? Do Diário Celeste, canal do YouTube, perfil do Instagram, site, enfim. Pessoal lá muito competente. E tá aqui a lista por posição. No gol, nação, a primeira novidade. São 4, hein? A primeira novidade, Rafael Cabral, tá bom? Sai, então, o Basílio e vem o Cabral, que vai ser o titular, naturalmente. Rafael Cabral, inclusive, camisa número 1. Lateral, mais uma novidade. Olha ele aí, ó. Matheus Bidu, tá? Segunda novidade. Os outros três já estavam, né? Gabriel Dias na lateral direita, Giovani na lateral direita e o Rafa Santos na esquerda. Então, sai o Kaique, né? Pra ida do Bidu, beleza? Matheus Pereira, Maicon, Adriano e Pedro Castro ainda não estão à disposição, beleza? Na zaga, nação. Três jogadores, mais uma novidade. Então, já são três, hein? Sidney. Sidney é a novidade. Os outros dois na lista, Matheus Silva e o Brock, que já estavam na última. E quem sai aí é o Everton, beleza? O Everton da base. No meio campo, tem mais uma novidade, que é o Lonoca. Quarta novidade, portanto. E aí, não sai ninguém, tá? Aí, é uma lista que, ao invés de ter 21 jogadores, teremos 22. Beleza? Sai um goleiro pra entrada de outro, um lateral pra entrada de outro, um zagueiro pra entrada de outro. No meio campo, o Lonoca, quarta novidade, mas não sai ninguém. Os outros jogadores no meio campo. Agel, o Lonoca, o Lonoca, eu já mencionei. É possível a escalação em cima das novidades? Não sei se vocês concordam comigo. Cabral vai entrar nesse time fatalmente. O Sidney vai entrar no time fatalmente. E aí, deve sair o Matheus. Na lateral, o Bidu, eu acho que ele vai começar como reserva. Porque não iniciou a pré-temporada, tá? Porque se ele já tivesse umas duas semanas, eu meio que cravava que ele seria titular. Então, tô imaginando que o Rafa vai continuar na lateral esquerda, até porque deu assistência pra gol. Enfim, não jogou mal o Rafa contra o RT, muito pelo contrário. E o Lonoca, eu acho também que vai ser banco, tá? Então, dos quatro, dá pra cravar, né? Eu acho que vocês, repito, vão concordar comigo. Rafael, Cabral e Sidney. Bidu, até pelo jogo do Rafael Santos contra o RT, deve ser reserva. E o Lonoca também. Comenta o que vocês acharam na ação. E até sobre as saídas, eu acho que ninguém vai criticar, né? O Basílio sair pro Cabral entrar. O Everton sair pro Sidney ter chances. E o Kaique pro Bidu. Comenta, deixa a sua opinião. Tá aqui o vídeo pra vocês. E só lembrar vocês, nação, que eu já trouxe um outro vídeo hoje. Um vídeo notícia com três informações. Se você não viu, a capa tá aqui, ó. Essa é a capa. Clica no primeiro link da descrição, que é o link desse vídeo aí, ó. Da capa que você está vendo, tá? Esses três assuntos, eu abordei por lá. Repito, se você não viu, veja, beleza? E uma vez mais, quero agradecer demais a atenção de vocês ao canal Cruzeiro Nostalgia. A audiência melhorou bastante nas últimas semanas. Batendo aí recordes, né? Dentro do próprio canal. E eu agradeço demais pela confiança, pelo apoio e pela credibilidade. Tamo junto, nação. E rumo à Série A. Fechou? Então eu fico por aqui, desejando a vocês uma ótima continuação. De sabadão. Até a próxima nação celeste. Eu fui e tchau! Tchau!